Olá, aqui é o pastor Samuel Felipe mais uma vez. Muito obrigado a você que está assistindo esse vídeo agora. Eu tenho certeza que ele falará tremendamente ao seu coração. Você já reparou quantas vezes recebemos uma má notícia e entramos num quadro de tristeza, de desespero, de pavor? Quantas vezes nos sentimos como que em terra arrasada, como se tudo tivesse realmente acabado, terminado, como se ali fosse o fim? Quantas vezes será que você já nos sentiu cansado? Talvez buscando, ansiando por um descanso para a sua alma. Sabe, queridos, na verdade, tudo isso é muito normal, tudo isso é muito natural. É uma tendência natural do ser humano, ao receber uma notícia, ficar assustado. Mas isso, mesmo não sendo um pecado, é algo que verdadeiramente nos tira do foco. Nos tira de onde verdadeiramente Deus quer que nós estejamos, ou seja, no centro do seu querer, no centro da sua vontade. E mais, esses sentimentos, sabe, a pessoa se sentir desmotivada, assustada, acuada. Na verdade, esses sentimentos geram em nós, muitas das vezes, ações e reações que muitas vezes nos ferem e outras tantas ferem pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que nós amamos. E é sobre isso que vamos falar nos próximos minutos. Por favor, fique comigo e vamos juntos buscar e receber mais de Deus. A Bíblia nos mostra um relato muito claro desse tipo de situação, quando Deus chega para o povo de Israel e avisa, eu não mais estarei no meio de vocês. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 1, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os caraneus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Que notícia terrível, imagine como não ficou o povo nesta hora, sabendo daquele Deus que os livrou com mão poderosa, de uma escravidão de mais de 400 anos. O povo de Israel vinha sofrendo nos últimos 400 anos, todo tipo de humilhação dentro do Egito, sofrendo debaixo da mão terrível de Faraó. Imagine quanto sofrimento Israel não passou, e de repente Deus então se levanta e liberta o povo dessa escravidão, mas de repente Deus chega para o povo e diz, vão embora, subam daqui, eu não mais estarei no meio de vós. Que notícia terrível! Eu fico pensando como aquele povo não se sentiu naquele momento, talvez abandonado, talvez completamente apavorado. Mas é bom nós lembrarmos o que a Bíblia está dizendo, Deus não havia simplesmente decidido que não mais andaria com o povo de Israel, ou que talvez teria encontrado um outro povo para cuidar, para ser o seu Deus? Não! Na verdade Deus tomou essa decisão e deu esse decreto, porque o povo era um povo de dura serviço, era um povo ruim mesmo, um povo ingrato, um povo infiel, um povo reclamão, murmurador, um povo que se entregava facilmente a todo e qualquer tipo de idolatria, mais ou menos parecido, queridos, como nós hoje somos em nosso tempo. Veja que Deus não quis mais andar com o seu próprio povo. Imagine o que aconteceu no coração dessa gente, um povo que viu Deus fazendo dos seus sinais e prodígios para os libertar, mas de repente este Deus não quis mais permanecer no meio do povo, e Deus ainda faz um alerta, eu não vou ficar mais no meio de vocês, porque se eu for, pode acontecer de no meio deste caminho, eu consumir com vocês. ou seja, Deus estava ali dizendo, se eu ficar no meio de vocês, e vocês, do jeito que vocês estão, talvez chegue a um momento, a um ponto que eu tenha que simplesmente destruir tudo. Sabe, queridos, isso é uma verdade, nós temos que trazer para o nosso tempo, e entender que o nosso Deus, sim, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus assás benigno, como diz no Salmo 103, mas Deus também é juiz. E nós temos visto na Terra hoje muitos sinais, muitos sinais de que verdadeiramente a volta de Jesus está muito perto, está muito próximo, e lembrando que com a volta de Jesus, virá também o juízo do nosso Deus. Queridos, que nós possamos verdadeiramente sermos encontrados limpos, limpos, obviamente, pelo sangue de Jesus, não por mérito, não por força humana, mas pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mas para isso é necessário um retorno. Mas voltando para o nosso texto, a Bíblia fala que esse povo, então, entra em desespero. Veja comigo agora o que aconteceu, então, nos versículos 12 e 13. Disse Moisés ao Senhor, Tu me dizes, fazes subir este povo, porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Sabe, queridos, aqui Moisés começa a aclamar diante de Deus. Moisés começa a interceder diante de Deus pelo povo. Um povo de dura serviço. Serviço, obviamente, falando de cervical, um povo que não se curvava, um povo que não se dobrava, um povo que Deus dizia, façam assim, e eles queriam fazer assado. Um povo que Deus dava algo e eles diziam, não gostamos disso, queríamos outra coisa. Quantas vezes nós mesmos temos nos comportado assim, queridos? Precisamos voltar urgentemente para a presença de Deus. Precisamos voltar urgentemente para a palavra de Deus. entendermos que todos os seus conceitos, preceitos, leis e estatutos, eles existem para nos guardar. Não é para impedir que sejamos felizes. Não é para impedir que venhamos a curtir a vida. Muito pelo contrário. Deus quer que nós venhamos aproveitar, curtir cada momento, mas debaixo da sua santa e poderosa proteção, queridos. E ali, se você olhar um pouco mais o texto, você vai ver que Moisés começou a lembrar a Deus de todas as suas promessas, Abraão, Isaac, Jacó. Não que Deus precisasse ser lembrado de alguma coisa, mas ali era uma tentativa de Moisés de tocar, de alcançar o coração de Deus, de ali fazer com que Deus viesse a mudar esse decreto. É claro, queridos, nós sabemos o texto que diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, mas nós precisamos entender que nós, mesmo que tenhamos um decreto da parte de Deus, e eu quero que você procure nos meus vídeos aqui, eu tenho vídeos que falam acerca desse assunto, nós podemos sim, através de oração, através da súplica, através do clamor, nós podemos mudar até mesmo os decretos de Deus. Mas, obviamente, não qualquer oração, não qualquer tipo de intercessão, mas aquela intercessão descrita pela palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter de todos os seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, precisa ser uma busca bíblica. Precisamos entender qual é o modelo estabelecido por Deus em sua palavra. E Moisés, baseado neste entendimento, sabemos que Moisés não tinha a palavra, ele não tinha nem a lei e os profetas, ele não tinha nada exceto a palavra que saía da boca de Deus. Mas ele, sabendo, entendendo, discernindo isso, começa a aclamar diante de Deus. E Deus, sempre Deus bom, sempre sendo bom, misericordioso, Deus dá uma resposta a Moisés. E ali no versículo 14, Deus fala para Moisés, Sabe, queridos, quantas vezes estamos buscando esse descanso, mas estamos buscando da forma errada, do jeito errado, ou talvez até mesmo nos lugares errados. Descanso só pode haver na presença de Deus. Talvez hoje, quando você viu esse vídeo e se sentiu chamado a assistir, porque você tem vivido dias difíceis e você está à procura de descanso, entenda o descanso que nós precisamos estar em Deus. Veja o que Deus falou no início desse texto para Moisés. Suba, saiam daqui, saiam de perto de mim, eu vou enviar, mesmo assim eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai destruir os inimigos de vocês, ele vai conduzir vocês a uma terra de prosperidade, uma terra que manda leite e mel, mas Moisés, sabendo que isso não era tudo, Moisés entendeu isso, não bastava os inimigos de Israel serem derrotados, serem tombados, não bastava eles serem guiados a uma terra que manda leite e mel, uma terra de prosperidade, e o próprio anjo de Deus está indo à frente deles. O que Moisés sabia, entendia e desejava, era que o próprio Deus continuasse no meio deles, porque só isso poderia dar descanso para aquelas almas. Talvez até hoje você tenha ido buscar em muitos lugares, mas hoje o Espírito Santo está falando no seu coração, que de fato você procurou nos lugares errados, talvez você procurou o descanso para a sua alma em pessoas, é muito maravilhoso quando estamos junto com as pessoas que nós amamos, mas elas também são pessoas normais como nós, que cometem erros, que muitas vezes sem querer, podem acabar nos decepcionando, mas Deus nunca é assim, Deus nunca nos decepciona, na verdade Ele nunca quer nos abandonar, Ele não nos abandona, mas muitas vezes as mensagens que nós mandamos para Deus, preferindo o entretenimento desse mundo, preferindo as coisas desse mundo, o amor, o apego às coisas desta vida, isso manda uma mensagem para os céus, dizendo, Deus, eu só vou te buscar quando me sobrar tempo, Deus, eu só vou ler a Bíblia quando eu tiver tempo, e eu não estiver muito cansado, Deus, eu só vou orar quando eu estiver precisando de alguma ajuda, sabe queridos? Esse é o nosso comportamento, manda essa mensagem para Deus, mas Moisés mostrou para Deus em intercessão, em quebrantamento, em choro, em lágrimas, em busca, o que ele queria, o que ele precisava, era da presença de Deus, porque só a presença de Deus pode nos dar descanso, entenda essa palavra neste momento, e busque agora, busque em Deus esse descanso, fale para Deus, Deus, eu preciso de Ti, me perdoa Deus por tentar, e estar tentando viver distante de Ti, eu reconheço que toda a dor, todo o sofrimento, e o descanso que eu tanto gostaria de ter, e não tenho, tudo está acontecendo, porque tenho andado longe de Ti, queridos, Deus jamais nos abandona, mas muitas vezes, essas mensagens que mandamos a Ele, por causa do nosso dia a dia, Deus acaba, por amor, em se afastar um pouco de nós, Deus jamais obrigará alguém, a andar na sua presença, Deus jamais vai obrigar alguém, a ler a sua palavra, Deus jamais vai obrigar alguém, a tirar um tempo de oração, mas Ele está nos chamando, eis que estou à porta, e bato, Deus está agora, na porta do nosso coração, batendo, e Ele continua dizendo, se alguém abrir a porta, ou seja, se alguém ouvir a minha voz, e abrir essa porta, eu entrarei, cearei com Ele, e Ele comigo, o que significa isso? Esse, cearei com Ele, e Ele comigo, significa ter intimidade, Deus não só quer, estar no nosso meio, mas Ele quer ter intimidade conosco, então neste momento, por mais que por muito tempo, você tenha andado, de um jeito estranho, distante de Deus, talvez mandando muitas mensagens para Deus, de que Ele não era tão importante, de que podia ser depois, depois eu oro, depois eu busco, depois eu leio, se me sobrar tempo no final de semana, daí eu vou à igreja, se hoje você está entendendo isso, e você quer, verdadeiramente, buscar a Deus em arrependimento, como fez Moisés, agora é a hora, este é o momento, não deixe para depois, e eu quero orar junto com você agora, eu quero lhe abençoar, eu quero lhe conduzir em oração, diante de Deus agora, por favor, se você puder, feche os seus olhos, e receba em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu oro por esse homem, por esta mulher, que durante esta palavra, meu Deus, foi tocado pelo teu Espírito, entendeu, meu Deus, que há uma necessidade, de uma aproximação maior, Pai, atrai, atrai essas pessoas, até a tua presença agora, e eu te peço, meu Deus, que cada vida, a partir de agora, receba do teu amor, amor puro, amor verdadeiro, amor sincero, que é o teu amor, e que só tu podes dar, Pai, eu te agradeço por este momento, e abençoa cada vida, no nome de Jesus, amém, e amém, Jesus, que esta palavra, possa realmente, ser encravada, no teu coração, e produzir assim, os frutos mais lindos, maravilhosos, que só ela pode produzir, que Deus te abençoe, poderosamente, em o nome de Jesus, e eu quero pedir a você agora, por favor, se esta palavra, tocou o seu coração, se você foi abençoado, eu quero lhe pedir, por favor, isso não custa nada, para você, vai agora ali, e curta este vídeo, dá um joinha ali, aperta ali em curtir, isso me ajuda muito, mas, comente aqui embaixo, coloque ali, o seu pedido de oração, diga, conte aqui para nós, o que Deus falou ao teu coração, isso também é muito importante para nós, e quero pedir também, algo, muito abençoador, depois que você terminar, de assistir este vídeo, compartilhe este vídeo, com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, eu tenho certeza, que muita gente será abençoada, e eu quero lhe pedir, mais uma coisinha só, se você ainda não é inscrito, aqui no meu canal, se inscreva, e não só se inscreva, mas, ali do lado, tem um sininho, aperte no sininho, e marque todas, por que isso? eu tenho postado vídeos, durante a semana, vários vídeos, e sempre que eu postar, então, depois que você fizer isso, se inscrever, e ativar o sininho, você vai ser avisado, na hora, de que tem um vídeo novo, aqui no nosso canal, tá bom? Queridos, que Deus abençoe a todos, mais uma vez, um prazer, poder compartilhar da palavra com você, que você, e sua família, sejam poderosamente abençoados, até mais, tchau, tchau.